Fala meu povo! Beleza? Tranquilo? Bom, agora a gente vai estar fazendo o desenho de um cavalo marinho Nunca desenhei um cavalo marinho, eu falei, poxa, chegou a hora, né? Como eu estou fazendo um tema aqui de uma página do meu sketch Eu estou fazendo de fundo do mar e tal Eu resolvi fazer o cavalo marinho aqui Então vocês vão acompanhar aí o procedimento Desde o passo a passo que eu faço com o esboço com lápis E depois eu venho definido com a caneta Beleza? Então é isso aí Curte, compartilha e se inscreve no canal Beleza? É nóis! Bom, é isso A gente vai começando mais um projeto aí Esse vai ficar um pouco grande, hein? Desenho de um cavalo marinho Aí eu venho esboçando ali Como sempre, bem suave, né? Para não deixar o papel marcadão, né? Vai aparecendo ali aos pouquinhos, aos pouquinhos Bom, lembrando que eu estou jogando um estilo aí também, né? Não estou fazendo um retrato, retrato mesmo Do cavalo marinho, né? Então Ele vai ter um pouco da minha interpretação sobre Sobre esse bichinho aí Estou fazendo ali o esboço do chifre do bicho Tem um chifrezinho ali, ó E é bem interessante o desenho do cavalo marinho, né, cara? Uma parada muito doida, né? Ele parece um cavalo mesmo Olha lá, ele tem meio que um Não é bem espinho, mas É um espinho, velho E tem umas marcações ali, né? Vou procurar enfatizar um pouquinho mais, ó Fazendo o esboço do rabo dele ali, ó Na referência ele está bem Ele está enroladinho assim também Procure uma foto legal, né? E decidi usar ela Então assim Tudo vai muito pela referência Se você pegar uma referência bacana Geralmente o desenho sai bom também Mas por exemplo Você já pega um desenho meio zoado e tal Uma foto, né? Onde você não consegue entender Por exemplo Você não consegue ver a parte do Do bico ali Do cavalo marinho e tal Você não vai conseguir interpretar Bem, né? O desenho Então Uma referência boa Ela É quase 50% do desenho assim já, né? O resto é O resto é É sua habilidade, né? Que vem com a questão de prática, né? Quanto mais você pratica Melhor você fica Então No desenho tem muito disso, né? No começo eu ficava bem decepcionado Porque desenhava, desenhava E poxa O desenho não evolui O desenho não evolui Mas Pra evoluir É só com desenho mesmo Quanto mais desenhar Melhor fica, né? E até por isso que eu tô fazendo Os sketches aí, né? Enquanto eu dou algumas dicas aí Pra vocês Eu me obrigo a desenhar Então isso é bacana Bom, aí ó Já tô Vindo Com a definição aí Canetinha e tal Parrigona do bicho Olha lá Tá Tá no parte do Da rabiola Ele é bem orgânico Assim, né? O desenho do Do cavalo marinho Ele tem tipo Um asinha ali, né? Que é o que ele usa Pra nadar ali, né? Tá mais pra pata Do que pra asa, né? Aí, ó Basicamente o contorno Foi, né? A parte de fora Aí eu venho pra parte de dentro Os olhos do bicho Pã Ó, você vê Você não Não tá baseado Num olho real ali, né? Você vê que tá Completamente incrementado O negócio ali tá parecendo O olho ali Ele tá parecendo Um ioiô quase, né? O ioiô com a corda Enrolada ali Então É um cavalo marinho Mas tá Tem coisas ali Meio que Não condiz com a realidade, né? Que é a questão De você criar, né? Você Ficar livre Pra poder criar um Um trabalho Que tem o seu estilo, né? Bom, e aí eu venho contornando ali A parte da Da É, não sei Não sei como pode dizer Chamar aquilo ali Nesse pata Vamos dizer que é uma asinha ali É pássaro agora, né? Cavalo pássaro Bom Aí eu vou complementando E tal Dá aquela analisada, né? Que é sempre bem-vinda Ó, peguei uma outra caneta aí Tá vendo? Na mesma Unipin também Canetinha e tal Mas era um pouquinho mais fina Tá vendo? Poderia vir com a outra também Sem problema Ah, eu venho Vem jogando uma espécie de sombra ali, né? Pra dar aquela Pra dar aquela melhorada No desenho enriquecida, né? Você vê Tudo questão de paciência Se eu parasse ali Ficaria muito simples Então vai complementando Vamos lá Seguindo Seguindo meio que um padrão ali, né? Aí vai muito da interpretação, né? De Você vê a imagem Você fala Poxa, como que eu posso fazer aqui? Então Tem muito da 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 sua interpretação Quando você começa a querer É Fazer Sem Sem Como eu posso dizer Sem querer Deixar tão igual a referência, né? Então Aí começa a rolar a interpretação, né? Então O que lá era pra ser uma sombra Eu tô usando um rastelado aí, né? Ó Então Você já começa a interpretar De uma maneira diferente Aí vai Aí entra o seu estilo Entra O seu ponto de vista, né? Mas aí depende da proposta De cada um, né? Se o cara quer fazer um realismo e tal Aí não tem como Não tem Não tem que criar muito, não É É pegar a foto E seguir ali Ao pé da letra, né? Aí eu procuro Aí eu tô cruzando O A A parte de rastelar, né? Ó Tá vendo? É diferente desse jeito Que eu tô fazendo aí Aí eu tô meio que Seguindo O sentido, né? O sentido único ali, né? Tipo Seguindo essas linhas Basicamente O outro ali Eu cruzei e tal Agora eu tô cruzando Lá no meio, tá vendo? Como tá lá dentro, né? Fica um pouquinho mais escuro Então eu achei interessante Fazer assim Mas é aquela Esse é o meu ponto de vista, né? Cada um Acaba fazendo do jeito que Que achar melhor Bom Aí a gente já tá quase Chegando perto do final Ó Tô fazendo os últimos detalhes E tal Bom Geralmente eu deixo assim Essa parte principal Tipo O olho Cabeça Eu gosto de deixar por último Porque Basicamente Você já ganhou Confiança lá atrás, né? De De como fazer Então Você já tá mais confortável Com o desenho Então eu deixo pra finalizar O que é mais importante Que geralmente O olho Nariz E boca e tal É o que chama muita atenção, né? Aí eu venho finalizando ali Com A parte da asinha dele E E basicamente é isso A gente vai concluindo Agradeço quem conseguiu assistir até aqui É nóis E vai mandando dica aí De como a gente pode melhorar Pra fazer um Um projeto bacana aí Pra vocês E pra mim também, né? Que aqui é o meu aprendizado, né? Então vocês vão acompanhando aí E aí A gente já tá Concluindo o desenho Tá? Não esquece de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Beleza? Então é isso, pessoal Ó Poxa É nóis Valeu Abraço Tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.